Avisou galera, obrigado por tudo, tô indo embora. Que horas ele assina o contrato, Nico? Durante o dia de hoje, Porto, em algum momento desta terça-feira, Fábio Matias vai assinar o seu contrato com o Curitiba. Aquelas pendências relativas à multa lá a ser paga pro Botafogo já foram resolvidas. Tanto que ele se sentiu à vontade pra publicar nas suas redes sociais uma carta, digamos assim, de despedida, que chama mais atenção ali, ele falando que o Botafogo foi o clube que fez ele virar a chave. Na carreira, ou seja, se valorizar e dar esse salto agora pra virar um treinador de uma equipe profissional. Já que até então tinha uma história muito boa em categorias de base, o Bragantino 2, que ele trabalhou ano passado, no Red Bull Bragantino, entre 2022 e 2023, já disputando competições profissionais, joga a terceira divisão do futebol paulista, mas foi no Botafogo mesmo, chegou em dezembro, que ganhou maior visibilidade pra esse novo tipo de mercado. Ele, pelas informações que a gente obteve, chegou a ser procurado pelo Cuiabá, um time de Série A do Campeonato Brasileiro, antes do Cuiabá fechar com o português Petit, que hoje é o seu comandante, na ocasião não deu certo a negociação, mas agora com o Coritiba, um time hoje na Série B, mas com um projeto apresentado ali pro Fábio Matias de volta pra Série A e de estabelecer um trabalho a longo prazo, é esse novo salto na carreira que está dando o treinador. Já em Curitiba, pra conhecer a estrutura do clube e assinar o contrato, a tendência é que amanhã, né, esses últimos detalhezinhos sendo resolvidos, ele seja apresentado ao grupo de jogadores e comece o trabalho, de fato, por um jogo de domingo contra o Goiás, que seria a sua estreia no comando da equipe Coxa Branca. Teria quarta, quinta, sexta e sábado, quatro sessões de treinamentos pra fazer essa preparação, claro, ainda muito em conjunto com o James Freitas, que volta à condição de auxiliar técnico, né, estava como treinador interino por seis partidas da equipe Coxa Branca, e no período muita comunicação entre o Fábio Matias, que está chegando, e a nova, e a comissão técnica já presente no CT da Graciosa, e pra uma montagem de um time, aos poucos, ele colocando a sua forma de ver o futebol, que pesou bastante pra uma definição de que seja, a partir de agora, um novo treinador do Curitiba. Depois que a gente falou ontem, né, no Papo de Crack, a informação foi dada durante a manhã pelo site GE, né, de que havia uma negociação, eu confirmei durante o Papo de Crack, com especialmente fontes do Botafogo, depois aqui do próprio Curitiba, que de fato a negociação estava avançada, e ele seria, né, apenas alguns detalhes pra serem resolvidos, ele seria o novo treinador do Curitiba, depois, né, em contato especialmente com pessoas ligadas à diretoria Alviverde, algumas informações adicionais, né, ao que eu já passava por tudo que conversei com pessoas da diretoria, no período da busca de um novo treinador, da definição se permaneceria James ou não permaneceria, que foi tomada logo após o terceiro jogo dele no comando, foi contra o Novo Horizontino, né, a busca que o Curitiba prosseguiu, declarações feitas em entrevistas pelo Otoore, pelo William Thomas, e muitas coisas de bastidores, né, dá pra entender muito bem essa contratação como algo que eu falava até ontem, né, o Curitiba vê no Fabio Matias, por exemplo, numa comparação com o James Freitas, um potencial de crescimento, de se estabelecer na carreira, né, como treinador, ele tem essa ambição, por exemplo, tem uma licença pró da UEFA, né, poucos profissionais hoje aqui no futebol brasileiro tem, poderia comandar times em ligas europeias, né, é um diferencial desse treinador, ele está avançado, muito avançado na parte teórica, e casa, né, com o perfil que o Curitiba quer daqui pra frente, que é estabelecer aquela ideia de um modelo de jogo pra todas as suas categorias, né, algo que o Paulo Autori preza muito e tenta implantar nos clubes pelos quais ele passa, né, um estilo mais agressivo dentro de campo, mais ofensivo, normalmente com marcação alta, claro que com algumas variações, né, mas é dessa forma que ele deve se encaixar no projeto que vai ser adaptado pra todas as categorias, né, dentro do Curitiba, tendo o Fabio Matias como responsável por implantá-lo na equipe principal, que obviamente é o grande modelo, e um potencial grande de crescimento na carreira, né, com 44 anos de idade, pra partir de agora, no trabalho, no coxa, se tudo correr bem, ganhar uma visibilidade, né, isso é o que querem, tanto o clube como o treinador, né, que fala aí na virada de chave da sua carreira, na despedida lá do Botafogo, texto nas suas redes sociais, aliás, ele é atuante nas redes sociais, é difícil pra um treinador. Segue o homem lá, Fabio Matias, treinador futebol, é o arroba do Fabio Matias no Instagram. Vamos ver se agora, né, virando uma vidraça, ele vai continuar. É, agora... É porque era mais tranquilo, digamos assim. O auxiliar é mais de boa, né? É, auxiliar, sub-20 e tal, ele foi mostrando ali, né, conquistas da sua carreira, palestras que deu, graduações que conseguiu, enfim. Nesse momento agora vai virar alvo aí da torcida coxa branca, vamos continuar acompanhando, né, o Fabio Matias nas redes sociais, mas especialmente a partir deste momento, no dia a dia, já que ele deve ser anunciado, talvez hoje, talvez amanhã, como treinador de forma oficial do Curitiba, Porto. Seja alto o suficiente em energia e agro...